Aqui em cima é um painel digital, daqui a pouco eu ligo pra vocês verem. Aqui atrás tem o cestinho onde cai a água, girando ela aqui. Aqui é o botão que abre ela. Eu já tirei o plástico aqui do painel, gente. Aí vem o cestinho pra fazer o alimento a vapor, aí aqui dentro tem o medidor, a colher e o cabo pra ligar na tomada. E aqui está onde coloca o arroz. Ó, tirei o plástico pra vocês verem. São três xícaras esse tamanho. Agora eu vou ligar pra vocês verem aqui o painel. Conectei o cabo aqui. Ó, são três pinos e a minha é 110 volts, 127. Fez o bip. Ó, start. Agora, a gente tem que pegar o manual pra ver como funciona. Ó, vamos ligando aqui. Aí o painel é assim. Aí aqui tem o menu. Aí você escolhe qual você quer. Aqui tá em inglês, mas no manual, gente, ó. Tá em português. No manual tá certinho como que funciona, como que usa a panela. Olha, gente, aqui tem três xícaras de arroz. Então eu vou colocar até essa marquinha aqui, ó, de água. Até aqui, de água. Coloquei a água até a medida correta. Agora eu vou colocar aqui na tomada. Ó, acendeu o painel. Aperto start pra abrir o menu. Aí aqui tem várias opções. Sopa, iogurte. Aí tem aqui arroz. Eu estou fazendo arroz. Se eu quero que ele já comece a fazer, eu aperto arroz e start. Aí ele vai dar um estralinho e vai já começar a fazer. Se eu quero que ele comece a fazer daqui 30 minutos, uma hora e meia e assim por diante. Porque ele vai de 30 em 30 minutos. Eu aperto arroz. Aperto esse. E 30 minutos. Ó, ele vai subir de 30 em 30. Eu vou pedir pra começar daqui 30 minutos cozinhar o arroz. Então eu escolhi aqui e aperto start. Aí ele já vai começar a diminuir o tempo até completar os 30 minutos e ele começar a fazer. Ó gente, faltam 10 minutos pra ele começar a fazer. 9 agora. Quando tá pra terminar o arroz, aqui tava no número 5. Aí são 5 minutinhos pra terminar. Aí baixou pra 4 agora. Pronto. Terminou. Agora vamos ver. Então gente, essa é a minha panela da Gabor. Ela é uma marca alemã. Eu comprei mais pelo designer, que eu gostei bastante. E por essa função que ela tem de preparar o alimento no tempo que eu quero. Por exemplo, se eu quero que comece daqui 30 minutos, eu consigo programar ela. Porque às vezes eu tô com cliente, aí fica muito corrido pra fazer o arroz. Então comprei ela mais por essa facilidade mesmo. E conforme eu for fazendo outros alimentos, eu vou mostrando pra vocês. Mas a princípio mesmo, eu só fiz o arroz e deu super certo. Nenhum problema eu tive. Então o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!